Fala galera, beleza? Esse final de semana a gente teve uma prova de ciclocross que vai entrar para a história. Essa prova aconteceu em Valdi Soli, na Itália, que é um resort de esqui, que geralmente a gente vê provas de mountain bike, mas não nessa época do ano. Lá na Europa agora é outono. Então, lá em Valdi Soli, neve, durante a noite temperaturas de menos 6 graus e durante o dia de 3 a 4 graus. Então, a pista foi feita ali na região do resort e muita, muita, muita neve. A gente tem algumas provas com neve no ciclocross, mas é diferente, porque ali a altitude e a neve está sendo compactada. Então, os caras, o pessoal que foi participar da prova, viu isso e ninguém estava tão acostumado com essa situação. E o pessoal fala que a neve é muito parecida com a areia. Então, você tem muita dificuldade em controlar a bicicleta. E a gente viu muita gente caindo, inclusive as pessoas que venceram a prova. Bom, vamos falar da prova feminina? Uma disputa bem legal entre a Marianne Voz e a Fenn van Apple. A Marianne Voz errou na última curva, prendeu o guidão da bike dela, caiu na frente da Fenn van Apple. A Fenn van Apple conseguiu abrir uma margem e ganhou a prova. Em terceiro lugar, ficou a Magali Rochette. O pessoal da Trek Balois Lions não foi participar da prova. Eles optaram por fazer um training camp. Então, a gente não teve, nem no feminino, nem no masculino, o pessoal da Trek participando. No masculino, a gente teve mais uma vitória do Vult Van Aert. Só um parênteses aí, falando do Vult Van Aert. Ele voltou a competir de ciclocross semana passada. E todas as provas que ele participou, ele venceu. E, inclusive, os caras que estavam dominando as provas que o Tuna Aerts e o Eliezer Bic, ele colocou um tempo muito grande em cima disso. Eu estava lendo, agora eu não lembro de onde que eu li isso, mas o pai do Matcher Van Der Poel, que é o Adry Van Der Poel, uma conversa dele com o pai do Tuna Aerts, todos os caras da família, né? Eles são gerações de ciclistas, de ciclocrossers. E ele falando assim, ó, o Van Aert vai ganhar fácil. Mais de um minuto. E na primeira corrida, que foi a semana passada, ele colocou quase dois minutos no Tuna Aerts. Sábado, ele correu outra prova, que foi em, se não me engano, na Bélgica também, a Essendim, na Bélgica. E ele ganhou do irmão do Tuna Aerts, o Tis Aerts. Ele correu no sábado, ganhou a prova, pegou um avião e foi para a Val de Sol. De manhã, ele fez o reconhecimento da pista. E, à tarde, ele foi lá e ganhou a prova de uma maneira assim. O único que conseguiu acompanhar ele um pouquinho foi no começo da prova, foi o Michael Van Turnhout, que é um cara muito habilidoso. Mas ele, numa entrevista pós-prova, o Michael Van Turnhout falou o seguinte. Não conseguia acompanhar o ritmo do Van Aert nas retas. E ele está muito forte. O Adry falou o seguinte, que o cara, a partir do momento que ele começa a fazer o ciclismo de estrada, o cara que é ciclocrosser, que tem muita força, ele começa a pegar mais fundo. E o motor dele, que nem os caras falam, vai ficando cada vez mais forte. E é o que acontece, tanto com o Van Aert, como com o Michael Van Der Poel. O Thomas Pitcock também participou da prova, foi o terceiro colocado, mas ele falou que ele não tem, assim, uma característica tão boa para andar no terreno, como é o gelo, né? A neve, que é mais parecida com a areia, que ele é um cara mais habilidoso na lama. Semana que vem, o Thomas Pitcock vai correr a próxima etapa da Copa do Mundo, a décima etapa. E o Van Aert não, ele vai dar uma descansada entre aspas. Ele vai sair ali de Val de Sol, deve ter já viajado, e vai fazer um training camp com a Jumbo Visma ali no sul da Espanha. Então, pessoal, o ciclocross agora está cada vez mais forte. E uma coisa bem legal, as pistas que os caras vão participar, essa pista de Val de Sol é uma pista que os caras fizeram um evento, faz dois anos e meio que estão planejando isso, para mostrar para o Comitê Olímpico Internacional, para pleitear o ciclocross nas Olimpíadas de Inverno. Então, provavelmente não agora nas Olimpíadas de Inverno de 2022, mas na próxima vai ser um evento teste, o ciclocross, e pode ser que entre para se transformar num esporte olímpico de Inverno, o que seria muito legal. E também o pessoal falou de ter mais provas desse jeito. Então, os próprios ciclistas falaram após a prova, após nas entrevistas, que seria muito legal ter para dar uma diferenciada. Tem provas na Bélgica, tem provas na Holanda, tem provas na França, provas na República Tcheca, provas nos Estados Unidos, como nós tivemos esse ano mundial, vai ser em Feltville, nos Estados Unidos, e uma prova dessa aí, num resort de montanha, numa altitude, quase 2 mil metros de altitude, seria uma coisa muito legal de acontecer. Mas, para quem não assistiu, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você assistir lá no canal da UCI. Então, é só você definir o lembrete, toda semana, no domingo, a gente vai ter Copa do Mundo de Ciclocross, e as provas estão fantásticas. E vamos esperar agora a volta do Matcher Van Der Poel, para ver se vai ter uma disputa entre Matcher Van Der Poel, Vult Van Aert, Eliezer Beach, Tuna Aerts, Michael Van Thurnout, Corner Van Kessel, e o Thomas Piedkow, que é claro, e todos esses caras aí. E o Ciclocross está cada vez mais em alta com a sua característica. Sim, muita gente perguntando para mim, Guru, você vai fazer mais vídeos de Ciclocross? Sim, eu adoro Ciclocross, não importa se tem muita gente que gosta, mas eu adoro e tem muita gente que gosta, e é muito legal. Acompanho faz muitos anos, e vamos ver aí para as próximas provas o que acontece. Beleza, galera? Até mais, abraço, até o próximo vídeo.